A CIDADE NO BRASIL Nunca amou esse papel de verdade E acho que não tem mais nada a lhe dizer Você está sendo consumida por sua própria loucura Você quer mesmo saber toda a verdade Aspirina para dor de cabeça Agora eu posso ouvir minha rádio novela em paz Oi galera Deixa eu falar uma coisinha pra vocês Que eu resolvi criar esse espaço aqui É pra gente conversar, falar Voltar os demônios pra fora Ser mulher é que a gente desconta a raiva de todo mundo E põe a culpa na TPM Não semeja O meu Não vovam, não O que é isso? Olha só, olha só o que você fez! Mais uma vez! Socorro! Não! Deixa ela em paz! Fique longe de mim! Fique longe de mim! Que você vai olhar para você! Então vou lhe contar. Toda a verdade. Toda a verdade. Agora vá. E não contraria os desígnios do Altíssimo. Quanto ao que será cobrado no juízo final? Não teme. Invencionice. Arte criada pelo homem. Para afastar do próprio homem. O homem nasce bom, Lúcio. O homem deseja. Paraíso, motel, boa noite. Gostaria de um cafezinho, por favor? Não, Nelson, não. Esqueça o cafezinho, pai. Puta, café estranho. Você acha o quê? Que o casamento vai ser uma eterna lua de mel pra sempre? Olá, Nelson. Gosto de marco no café. Eu tava falando de teatro. Agora... Agora... Agora eu sou uma atriz de verdade. Em cena eu... Eu fico como que embriagada. Eu... Eu me sinto linda. Ria de todos os meus sonhos. E aos poucos eu também fui deixando de acreditar e perdi a coragem. Você se lembra? Um dia você matou uma gaivota. Como alguém que passa por acaso. Eu sou uma gaivota. Eu sou uma gaivota.